Olá, daremos continuidade às nossas aulas de redação e a aula hoje de número 2 terá como assunto acentuação e ortografia, pontos extremamente interligados e importantes para a construção da redação no dia a dia de vocês. A acentuação gráfica é um dos itens da nossa ortografia que damos pouca atenção no dia a dia. Na hora de viar nos estágios no celular ou de conversar, acabamos simplificando a escrita, deixando de lado aspectos da norma culta. No entanto, a acentuação gráfica é essencial. Os erros de acentuação influenciam não apenas na grafia das palavras, pois tem casos que modificam até mesmo o significado do que queremos expressar. E se errar nos acentos é perda de ponto na redação. Vale lembrar que o novo acordo ortográfico já foi implementado e se escrever errado na acentuação gráfica é ponto a menos na certa. Como nós já citamos, o novo acordo ortográfico já está em vigor e deve ser levado em consideração. O novo acordo ortográfico, em uso desde 2009, traz mudanças com o fim do trema e novas regras para o uso do hífen e de assentos diferenciais, agora já são oficiais com a entrada em vigor do acordo. Assinado em 1990 com outros estados membros da comunidade de países de língua portuguesa, para padronizar as regras ortográficas, o acordo foi ratificado pelo Brasil em 2008 e implementado sem obrigatoriedade em 2009. A previsão inicial era que as regras fossem cobradas oficialmente a partir do dia 1º de janeiro de 2013, mas após polêmicas e críticas da sociedade, o governo adiou a entrada em vigor para o 1º de janeiro de 2016, ou seja, já estamos utilizando o novo acordo ortográfico, que já faz parte do nosso dia a dia. O Brasil é o terceiro dos oito países que assinaram o tratado que torna obrigatórias mudanças, que já estão em vigor no Brasil, em Portugal e Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, ainda não aplicam oficialmente as novas regras ortográficas. Com a padronização da língua, a comunidade de países da língua portuguesa pretende facilitar o intercâmbio cultural e científico entre os países e ampliar a divulgação do idioma e da literatura em língua portuguesa, já que os livros passam a ser publicados sobre as novas regras, sem diferença de vocabulários entre os países. De acordo com o Ministério da Educação, o acordo alterou 0,8% dos vocábulos da língua portuguesa no Brasil e 1,3% em Portugal. Sobre o emprego da acentuação gráfica, o acordo traz algumas modificações oferecendo um recurso menos complicado de comunicação na escrita pelas simplificações propostas. Ocorreram várias modificações e traremos para a aula de hoje algumas dessas modificações, mas vale ressaltar que vocês devem procurar mais ainda, né, após a aula, quais foram essas regras que surgiram com esse novo acordo ortográfico. Traremos aqui o alfabeto, tremas e alguns acentos. Entre as principais mudanças está a ampliação do alfabeto oficial para 26 letras, com o acréscimo do K, W e Y. As letras já são usadas em várias palavras do idioma, como nome indígenas e abreviações de medidas, mas estavam fora do vocábulo oficial, ou seja, agora, a partir do novo acordo ortográfico, essas três letras já fazem parte, né, já fazem parte do alfabeto. Antes não fazia. O trema, que seria dois pontos sobre a vogal U, foi eliminado e pode ser usado apenas em nomes próprios. No entanto, a mudança vale apenas para a escrita e palavras como linguiça, cinquenta e tranquilo, continuam com a mesma pronúncia. A pronúncia é a mesma, mas a grafia modificou de acordo com o novo acordo ortográfico. Os acentos diferenciais também deixaram de existir, de acordo com as novas regras, eliminando a diferença gráfica entre para, do verbo parar, e o para, que seria a preposição que que antes não tinha acento. Agora, já não se usa mais os acentos em nenhuma das duas, né, deixou de existir. Há exceções, como as palavras por, com acento circunflexo, que significa aí, no caso do verbo, e o por, que seria a preposição que não tem acento. Isso aí foi mantido. O pode e o pode, que tiveram os acentos diferenciais mentidos, né, então você tem que ver que algumas palavras perderam o acento e outras mantiveram seus acentos. O acento circunflexo foi retirado de palavras terminadas em em, como nas formas verbais leem, creem, veem e em substantivos, como enjoo e voo. Foram retirados esses acentos no circunflexo. Então, vale a pena vocês darem uma olhada nessas novas regras. Já o acento agudo foi eliminado nos ditongos abertos, ei e oi. Antes, ei e oi. Nas palavras paroxítonas, dando nova grafia a palavras como colmeia, jiboia, estreia, assembleia. Essas palavras perderam o acento agudo, de acordo com o novo acordo ortográfico. O hífen deixou de ser usado em dois casos. quando a segunda parte da palavra começa com s ou r, com exceções quando o prefixo terminar em r e quando a primeira parte da palavra termina com vogal e a segunda parte começa com vogal. Ou seja, vale a pena vocês darem uma olhada no uso do hífen, que as coisas modificaram. Antes, anteriormente a esse acordo, nós tínhamos a palavra mini, hífen e depois saia. Com o novo acordo ortográfico que nós temos hoje, mini e saia tornou-se uma palavra junta. Foi-se retirado o hífen. Ou seja, em vários momentos o hífen permanece e em outros momentos esse hífen foi retirado. A grafia correta das palavras, conforme as regras do acordo podem ser consultadas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é o Volpe, disponível no site da Academia Brasileira de Letras e em outros aplicativos para smartphone e tablet. Vale a pena vocês consultarem essas novas regras, né? Que são de extrema importância quando vocês estiverem escrevendo as redações de vocês, porque será cobrado, né? Tanto a acentuação quanto a ortografia é extremamente cobrada de vocês como alunos no momento da construção das redações de vocês. Temos aqui a importância da acentuação. A acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Existem regras de acentuação gráfica que estabelecem quando uma sílaba é ou não acentuada graficamente. Para entendê-las, você precisa saber que existe uma classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Tal assunto já é estudado por vocês desde o ensino fundamental de vocês. Vocês já conhecem e reconhecem palavras conhecidas como oxítonos, paroxítonos e pró-paroxítonos. As oxítonos são palavras cuja acentuação tônica recaem na última sílaba. Temos como exemplo Paraná, Urubu, Pajé, Vovô, Jabuti, Guaraná, Guarani e Robô. São exatamente palavras conhecidas como oxítono, pois a acentuação recai na última sílaba. Nós temos as palavras paroxítonos, que são palavras que têm acentuação na penúltima sílaba. Temos como exemplo automóvel, barco, revólver, serpente, fênix e algo. São exatamente palavras conhecidas como paroxítonos. E temos as pró-paroxítonos, que são as palavras acentuadas na antepenúltima sílaba. Temos como exemplo palavras sílaba, pássaro, esdruxor, vítima, cântico e romântico. São as palavras conhecidas como pró-paroxítonos, entre outras palavras que vocês também encontram no cotidiano de vocês. Aqui nós citamos alguns exemplos. Temos milhares e milhares de outras palavras que podem ser classificadas entre oxítonos, paroxítonos e pró-paroxítonos. Temos aqui o uso dos porquês. Extremamente importante e essencial no momento da escrita de vocês. Temos a utilização de quatro porquês. A escrita dos porquês diferenciados de quatro maneiras. Nós temos o porquê separado e sem acentro. E ele é usado para introduzir uma pergunta ou para estabelecer uma relação com o termo anterior da oração. Pode ser substituído pelas palavras, né? Por que motivo, por qual motivo, por que razão e por qual razão. se você puder, no momento da, lá na frase, substituído por uma dessas quatro, que nós citamos agora, será o porquê separado e sem acento. Nós temos o porquê separado e com acento. Ele é usado em interrogações, aparece sempre no final da frase, seguido de ponto de interrogação ou de ponto final, podendo ser substituído por qual motivo e por qual razão. Este é o segundo porquê. O primeiro porquê é mais utilizado para fazer perguntas. O segundo porquê, ele é utilizado nas interrogações e costuma vir quase sempre no final da oração, né? Temos agora o porquê junto e sem acento. Usado principalmente em respostas e explicações, indica a causa ou a explicação de alguma coisa, podendo ser substituído por quais expressões, né? No caso aqui, o pois, visto que, uma vez que e por causa de que. No momento lá da oração, se você puder fazer a substituição por uma dessas palavras que nós citamos agora, agora você terá o porquê junto e sem acento. E temos o último porquê, que é o porquê junto e com acento. Ele é usado para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo. Aparece quase sempre junto de um artigo definido, o porquê junto ou ou os. Um ou uns. Podendo também aparecer junto de um pronome ou numeral. Este porquê aí pode ser substituído por o motivo, a causa e a razão. Se você, na frase, puder fazer a substituição, né? Por uma dessas palavras que nós citamos, será o porquê junto e com acento. Isso aí vale para quando você estiver escrevendo e estiver em dúvida na utilização, né? De qual porquê você usará, né? De que forma você escreverá o porquê. Então, você utiliza essas regras. Nós temos também aqui a palavra sessão. Nós temos a escrita dessa palavra sessão, só que ela pode ser vista de três formas. Nós temos sessão com C e dois S's. Nós temos sessão com S e cedilha. E nós temos sessão com S e depois dois S's. Elas são conhecidas como palavras homófonas, ou seja, possuem o mesmo som. No entanto, além da escrita, o sentido também é diverso, é diferente. A sessão com exatamente três S's, ela tem o sentido de reunião, um algo que você vai fazer sentado, já que a palavra é derivada do latim sessi, que significa sentar-se. Temos como exemplo aqui, vamos à sessão das nove e meia, que será escrita exatamente com esses três S's. A sessão durou mais do que o previsto, também dessa mesma grafia, e decidimos fazer uma sessão extra para decidir um novo acordo. Então, sempre que você tiver algo que será feito, realizado, do modo de modo sentado, você terá a escrita de sessão com três S's. O segundo que nós trazemos aqui é a escrita, é sessão, começando com C e depois dois S's. Tem o sentido de ceder, doar, transferir algo a alguém. Temos como exemplo aqui, será necessário fazer uma sessão de direitos, ou seja, você vai ceder aí, no caso, direito, né? Você vai transferir algo para alguém. A herança constitui, primeiramente, no ato de sessão dos direitos aos herdeiros. Temos aqui também que ceder algo. Então, vai ser a sessão com C e dois S's. A sessão do capital foi autorizado pelo doador. Essa sessão aí também, no sentido de ceder, de doar algo. Então, nós temos sessão aí com C e dois S's. E a última, escrita aqui, é sessão com S e, em seguida, cedilha. Tem sentido de separar, repartir. Portanto, está adequado para repartições de empresa, né? Vamos mostrar aqui o exemplo, o primeiro exemplo. A sessão de registro é logo à frente, ou seja, a repartição, né? Qual é a sessão eleitoral, ou seja, o local ali, né? Local adequado aí, você irá votar, né? Para esclarecer sua dúvida, vai até a sessão de atendimento, ou seja, para onde ir, qual repartição, né? Então, se você tiver alguma dessas situações aí, você vai ter que dar uma olhada e observar qual será a escrita correta, né? Que você terá que utilizar. Dentre o assunto que nós trouxemos hoje, que foi ortografia e acentuação, temos diversos e inúmeros assuntos. Só que nós fizemos um recorte e trouxemos para vocês estes assuntos. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer novas pesquisas e aumentar esse seu conhecimento sobre esses dois assuntos extremamente importantes para a construção das redações de vocês, né? Espero que vocês tenham retirado da aula de hoje pontos importantes e até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri